Vamos fazer uma pergunta pra você, meu querido herói, minha querida heroína, e queremos que você responda com sinceridade. Se você fosse a Marvel, você demitiria Jonathan Majors? Hoje nós vamos falar sobre a complicação ainda mais na vida de Jonathan Majors, o ator de Kang. Roda a vieta. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. Esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. No nosso último vídeo sobre esse ocorrido, nós falamos aqui, não queremos julgar antes de ter as provas, porque não sabemos o que aconteceu, não sabemos realmente o que houve, então sempre esperamos realmente saber o que aconteceu pra fazermos o nosso julgamento. E dissemos aqui, se Jonathan Majors for culpado, ele deve ser punido. Mas parece que ele já está sendo julgado e punido pelo que ele fez. Antes da gente continuar, claro, a gente traz dicas de HQs e livros pra você. E hoje a gente está trazendo pra você Invasão Secreta, uma história que pode ser deturpada, destruída, aí na próxima série que a Marvel está trazendo, né? Inclusive, Kang apareceria nesta série, mas parece que não vai aparecer. E também temos aqui outra obra fantástica, que também pode ser destruída nas telonas aí, com Taika Waititi fazendo aí Akira, meus queridos heróis. É, acredite. Então vai lá, compra, compra antes, essas duas obras, antes de você ter a primeira experiência com as adaptações. Então vai lá na obra original, a gente sempre fala isso aqui. Essa obra tem seis volumes, ok? Seis volumes. E essa daqui só tem apenas um volume, está compilado, você encontra facilmente. Essa aqui não, essa aqui você tem que comprar as seis. Se você já tentou de tudo pra dominar o inglês, mas sente que não consegue sair do lugar, tá na hora de conhecer o método B-Way. Um método que te ajuda a falar inglês sem medo de travar. Faça como milhares de alunos que já alcançaram a fluência no inglês com a B-Way. Existe uma diferença de pessoas que aprendem inglês de verdade e outras que ficam pelo caminho. Saiba que diferença é essa com a B-Way. Aprenda inglês de forma correta com o professor Jonas Bressan. O link do curso está na descrição do vídeo e no comentário fixado. B-Way é imperdível. Após ser preso, Jonathan Majors é retirado de dois filmes. Ator do MCU também estrelaria Campanha de Time de Baseball. Depois de ser preso, acusado de violência doméstica e perder o agente, Jonathan Majors também foi retirado de uma série de projetos em que estava escalado conforme relatado pelo Deadline. É o seguinte, meus queridos heróis. Jonathan Majors esteve em dois filmes ultimamente de grande notoriedade aí no público. Tá na mídia, né? Foi Creed 3, né Elvis? Que ele fez lá o papel do Damien, né? E a gente elogiou aqui. Tem vídeo no canal. Ele fez um... Nossa, ele roubou a cena, né Elvis? Com certeza. E também em O Homem-Formiga, onde ele apareceu primeiramente como o grande vilão aí da saga que está por vida amável, né? A quinta fase. E aí, Elvis, o que que acontece? Ele estava com a sua namorada. Segundo informações, houve uma discussão porque ela pegou o celular dele e viu que ele estava batendo um papo com outras mulheres ali, com outra mulher e etc. Teve aquela crise de ciúme, rolou uma briga e ele teria espancado-a, ok? Ela chamou a polícia, houve toda aquela comoção e ela estava cheia de escoriações, marcas no pescoço, no rosto e etc. Ele então foi preso. Depois veio no Twitter um monte de gente falando que ele já era assim há muito tempo, que ele nos bastidores é tóxico, blá 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 e blá blá blá. A gente inclusive tem um vídeo aqui, né, que fala sobre isso. Nós lemos as declarações aí desses diretores falando que o cara é isso e aquilo. Vai ficar aqui um card na cabeça do Elvis aqui pra você clicar e ir nesse vídeo também. A agência do cara não quer mais saber de conversa com ele. Pois é, cara, isso aí é muito terrível porque é o seguinte, pra você que não sabe, lá nos Estados Unidos, o mercado, ele é bem estruturado. Você é um ator, você tem um talento, você não trabalha sozinho, você não vai procurar o seu trabalho, você não precisa fazer isso. Se você realmente é bom, você vai pra uma agência, você entra nessa agência e as pessoas vão trabalhar vendendo você, cara. O que você precisa fazer? Apenas atuar. Trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua técnica, fazer o seu trabalho enquanto um agente vai lá e te vende. Consegue testes pra você. Até a questão contratual, a agência pode trabalhar com você. Alguns atores muito famosos tem, além da agência, tem também os empresários, os managers. São os caras que trabalham essa questão contratual. Mas as agências também podem fazer isso. Os agentes ganham muito bem. Não chega a ficar tão rico quanto os atores, mas a empresa fica. Sim. A empresa fica. Então, por isso que Bruna Marquezine, né, está lá nos Estados Unidos, resolveu ficar um tempo lá. Lá conseguiu a chance de ser ali a namorada do Besouro Azul. Então, a agência que trabalha pro cara, né, essa 360, resolveu se desligar do cara. Exatamente. Não quer mais trabalhar pra ele. Não quer mais trabalhar pro cara. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim, porque o ator vai trabalhar como? Ele mesmo vai procurar os testes, ele vai voltar a ser um cara novato. Porque quando você é novato, é assim que você faz. Quando você não tem dinheiro pra pagar essas agências, entendeu? E aí, o que vai acontecer com o cara? Cara, provavelmente a carreira desse cara acabou, velho. A gente vai já entrar na Marvel, né? Vamos já dar a nossa opinião do que a Marvel pode estar fazendo com o Jonathan Majors. Vamos ler essa matéria aqui. O ator conhecido por fazer o King no MCU estrelaria dois longas e uma campanha. O drama The Man in My Basement. A cinebiografia do cantor Otis Redding e uma propaganda para o time de beisebol Texas Ranger. The Man in My Basement é baseada na obra homônima de Walter Mosley e segue a vida de um homem negro que está prestes a perder a casa de sua família, quando um peculiar empresário com sotaque europeu se ofereceu para alugar seu porão durante o verão. William Dafoe segue como um dos protagonistas. Além do cara perder trabalho, né? Perdeu a oportunidade de interpretar ao lado, por exemplo, de William Dafoe, cara. Que era esse filme que ele ia fazer aí agora. William Dafoe, um dos caras mais requisitados também no cinema. E aí ele perdeu a oportunidade. Elvis, estamos vendo a queda de um ator promissor. Será? Será? Um cara jovem, jovem, né? Um homem negro jovem. Que, pela nossa surpresa, está recebendo um hate em cima dele. Pode ser que daqui a pouco ele se vitimize, dizendo que está acontecendo isso com ele, porque ele era negro. Mas não, meu querido. Aconteceu com atores brancos também. Isso está acontecendo com você, porque você é homem. E há uma predisposição da mídia e de todas as pessoas, de uma maneira geral, de julgarem os homens como culpados. Principalmente nesse tipo de situação de violência, né? Entre homens e mulheres. Então nunca vão pensar que a mulher tem algum tipo de culpa. Tony e eu aqui e vários outros canais da Liga Nerdola não julgamos o Jonathan Major como culpado. Pode ser que ele seja culpado e, se ele for culpado, merece ser condenado naquilo que fez. Agora, destruir a vida da pessoa é complicado, né? Olha o exemplo. O crime que o cara fez o crime, ele tem que pagar pelo crime. Pô, mas cancela tudo. Hollywood é cruel, o mundo é cruel. E ele, ele deveria entender onde é que ele está, né, cara? Olha o exemplo do Marcius Mellen, Elvis. Marcius Mellen. Olha o que está acontecendo com o Marcius Mellen aí, galera. É, já destruiu, né? O que aconteceu com a vida dele? Já era. Acabou. Já era a vida profissional do cara. E agora estão surgindo notícias que talvez tenha tido um complor e uma armação contra o cara. É outro caso aí que o cara foi punido antes mesmo de ser julgado. Inclusive, nosso querido Mafinha está fazendo a cobertura desse caso. Sensacional. Lá no canal dele, no canal Mafinha. É isso aí. Só procurar aí, galera, certo? Elvis, a Marvel não deu declaração nenhuma até agora. A Warner também com o Creed, né? Nem o próprio B. Jordan falou nada ainda, se ele vai continuar no filme ou não. Muita gente quer a continuação do Damien, né? Do Majors lá, fazendo o Damien de novo. Mas Elvis, essas empresas simplesmente não falam nada. É, cara, o certo, Tony, realmente é eles não falarem nada. E o próprio Jonathan Majors se afastar da mídia. À medida que as informações vêm à tona, a mídia vai cair mais em cima disso. Então, a primeira coisa realmente é não falar nada, ficar afastado. Se realmente ele for condenado, se realmente for provado que ele foi um agressor e tudo mais, pode ter certeza, Tony, ele vai perder todos os empregos aí, como o Johnny Depp perdeu. No caso do Johnny Depp, ele conseguiu reverter depois, claro, de ter a sua vida destruída. Ele conseguiu reverter aí, principalmente pela ajuda dos fãs. Mas, será que o Jonathan Majors tem tantos fãs quanto o Johnny Depp? Eu tenho certeza que não. Não, com certeza não, meus queridos heróis. Os advogados dele dizem que ele é inocente e que vão provar isso e, assim, mas enquanto não provarem, ele vai perdendo emprego. É, já acabou, Tony, já acabou. Eles têm que fazer isso o mais rápido possível, né, cara? Porque, senão, ele vai continuar perdendo emprego e, daqui a pouco, realmente vão substituir o Kang, vão substituir o Damon lá no Creed 3. E, tchau, queria saber a sua opinião. Fala aí, o que que você acha? Você também julga já o cara? Você, como empresa, o que que você faria? Eu, como empresa, faria alguma declaração pra, pelo menos, acalmar a situação, né, dos fãs aí, olha. Estamos aguardando pra ver isso, pra ver aquilo. E você, o que que você faria? Deixa seu comentário, não esquece de se inscrever no canal. Obrigado a todos os membros aqui do canal, a todos os inscritos, mais de 113 mil inscritos. Vamos sair desse número, né, velho? Isso, vamos, ajuda a gente a sair desse número. A gente se encontra no próximo vídeo, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, herói demais. Mais, mais, mais.